Vamos saber como é que foram as últimas ocorrências desse último final de semana do mês de agosto com o aspirante Dornelis. Foram tranquilas esse final de semana com ocorrência? Apesar de ser o final do mês, geralmente tem menos movimento, mas por causa da temperatura, eu acredito que tenha esquentado um pouco, a população foi para a rua se divertir e acabou passando dos limites um pouco. O que mais chamou a atenção nesse final de semana? Bom, na área central, muita perturbação do sossego, embriaguez ao volante e violência doméstica. As ocorrências que estão, muitas delas, interligadas pelo fator, a questão da ingestão de bebida alcoólica. Agora, essa situação de som alto, isso já está chamando a atenção da população, ninguém está aguentando mais, né, Dornelis? Infelizmente, a população não tem consciência que está atrapalhando o sono dos seus vizinhos. Algo demais, que chamou a atenção, por exemplo, coisa mais grave ou não? Houve um roubo na praça central, roubo de celulares, roubo a pedestre. Os indivíduos, a princípio, estavam circulando pela praça central e foram surpreendidos. Agora, a gente também percebeu que os acidentes estão diminuindo no final de semana. Menos acidentes, também a questão de furto de veículo. Nós tivemos cerca de, foram cinco veículos furtados e cinco recuperados. Então, a Polícia Militar está agindo e recuperando veículos. Dá para perceber que a população também está ficando mais cautelosa com relação à violência, essas coisas todas? Também, é o que eu sempre comento, que cabe também à população se prevenir, né, algumas situações podem ser evitadas. Sempre é bom a gente salientar que o número 190 está à disposição, né, Aspirando Dornelis? 190 para situações em flagrante e se quiserem oferecer denúncia, principalmente sobre tráfico, o 181. É a ligação gratuita e não precisa se identificar.